Olá amigos, aqui é o Gonçalves que fala com vocês e eu gostaria de colocar o link da primeira atualização para o pack de skins do Elisa RPB que será postado no blog do Eurotruque 2 do Modo Junior. Esta postagem é como uma forma de agradecimento a vocês, pois meu canal do Youtube atingiu a marca dos 500 inscritos e isto realmente deixa a gente muito satisfeito. Mas então devo isso a quem? A vocês companheiros inscritos no canal, que confio no meu trabalho de edições. Claro que eu erro muito e não consigo agradar a todos os gostos e sei que nunca conseguirei, mas sempre tentarei editar o melhor possível para vocês, inscritos e os visitantes do canal, pois estou fazendo o que eu gosto, que é de editar vídeos, mods e tutoriais e compartilhar as edições. Amigos e inscritos, meu muito obrigado a vocês. Eu gostaria de comentar um pouco a respeito da primeira atualização do pack de skins do Elisa RPB. O interior ainda não foi editado, mas pretendo iniciá-lo em breve. Editarei aos poucos e postarei para a segunda atualização do pack, mas nesta primeira atualização há muitos detalhes melhorados. Confira baixando o mod, é isto aí, espero que gostem do vídeo e do mod e até breve, se Deus quiser, amigos da estrada. E aí